O nosso queridíssimo personal hoje, o Segundona, Segundona é dia, né não? Segunda Brava. Rapaz, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, um prazer estar aqui de novo. Prazer nosso, porque a gente vai falar de bíceps. Bíceps e tríceps. Tríceps e atividade física em geral, por isso daqui a pouquinho participação do nosso nutrólogo, Dr. Roberto Navarro. Mas antes, você tem umas coisinhas pra contar pra gente, né? Esse é um assunto que interessa tanto os homens quanto as mulheres, né? Bíceps, que é o músculo mais conhecido e trabalhado pelos homens. E tríceps, que é a maior reclamação na academia pelas mulheres. Acertou em cheio. Então, a gente vai falar de um assunto de interesse dos dois. Vamos colocar um vídeo aqui na tela, por quê? Essa parte, quando a gente diz fisiológica do músculo. Anatomia do músculo, né? A gente não sabe exatamente como funciona. Vamos virar pra vocês, o Rafa vai explicando pra gente. É, que tem coisas básicas, né? Do músculo. Por que do nome, né? Bíceps. Porque ele tem duas cabeças, né? Então, são como se fossem dois músculos, né? E ficou o nome de bíceps. Tríceps, a mesma coisa. Tríceps, por quê? Porque ele tem três cabeças. Ah, entendi. Então, aqui no vídeo a gente pode perceber. O movimento de trabalho de bíceps é um movimento muito básico, que é a flexão e extensão do cotovelo. Tá. Tá? Que é esse movimento. Não tem muito segredo. Não adianta inventar moda, tá? Porque são exercícios básicos que funcionam pra esse trabalho. Tá. Tá? Então, tríceps, a mesma coisa. Mesmo movimento. Flexão e extensão do cotovelo. Então, não tem segredo. Se você for analisar todos os exercícios, todos são o mesmo movimento. Não importa se deitado, sentado. Aí só vão ser variações mesmo. Tá. A gente tem alguns exemplos aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer ao vivo. A gente vai fazer ao vivo também. Outros. A gente tá vendo aqui um exercício mais popular de bíceps, que é o rosca direta. Que tá sendo executado com a barra, né? A barra tem algumas variações, né? Que essa barra é uma barra W. A barra que a gente trouxe aqui pro estúdio é uma barra reta. Basicamente... É a mesma coisa? É bem parecido. É uma variação só do exercício. Aqui é um exercício de tríceps, tá? Aí tem alguns cuidados que a gente toma, né? Com a postura principalmente. E qual é a diferença de fazer um exercício? Vou deixar essa pergunta pra você, porque isso é uma dúvida. Vamos pensar junto aqui. Qual que é a diferença de fazer o mesmo exercício, ou seja, pra uma mesma região, ou bíceps, ou tríceps, e variar se a gente usa a barra, o halter ou a máquina na academia. Porque ela... Aqui barra, aqui tem halter e vocês sabem que ela também faz um com a máquina. E com a gente já está aqui a nossa modelo de hoje, a aluna Fernanda. Tudo bem? Bem-vinda, Fernanda. Antes da Fernanda pôr a mão na massa, responda a minha pergunta, Rafa. Então, o músculo, ele sempre precisa estar... a gente precisa de variações, né? Porque senão ele se adapta àquele estímulo. Então, por isso que a gente usa equipamentos, halteres, barra, pra ter essa variação de exercício. Porque a força muda, embora o peso pode ser parecido, a maneira de executar o movimento é diferente? O movimento é o mesmo. Bom, vou pedir então pra Fernanda ir pegando essa barra, por favor. É, o que muda, por exemplo, é a resistência, tá? Se for um exercício na máquina, por exemplo, aqui é um exercício livre. Vamos demonstrar, o exercício básico de bíceps, rosca direta. Aham. Tá? Então, tem a resistência do quê? Da gravidade. Certo. Se fosse aquela máquina, né, que a gente tem a polia baixa, que você puxa na corda, então, a resistência dela acaba sendo um pouco diferente da barra, que é só a gravidade. E na sua opinião, a gente deve variar e fazer os todos? Sempre variar o exercício. Nunca ficar na mesmice ali. Sempre tá seguindo a orientação do seu personal, do seu professor, pra tá acompanhando aquela planilha que ele tá montando. Seja um pouquinho de barra, um pouquinho de altera, um pouquinho de aparelho, um pouquinho até de elástico. Elástico, pode ser. A gente já mostrou que o elástico é fantástico, né? Funciona também. Enquanto o Fernanda vai demonstrando pra gente um pouquinho, eu vou pedir pro doutor Roberto. Vou pegar o alter também. Que chegou aqui. Pode entrar, doutor Roberto. Pode ficar aqui, ó. Vamos ficar. Você fica aqui do meu lado. Mais uma vez. Vamos lá. Boa tarde, doutor Roberto, que participou hoje da nossa primeira pauta. A gente falou de colesterol versus atividade física. Isso. E aí, surgiu uma questão. A gente tá falando aqui de exercícios de bíceps, tríceps, que entram como uma musculação, um exercício funcional, que não um exercício aeróbico. E aí, neste caso, a gente pode encarar uma musculação como a atividade física de uma pessoa, se ela só fizer musculação? Sim. Inclusive, a musculação também estimula a tal enzima que eu citei lá na minha pauta, chamada lipase lipoproteica. Quando você estimula essa enzima, existe um controle melhor do LDL, que é o colesterol ruim. Então, a musculação ajuda, sim, no controle do colesterol, principalmente da fração ruim. Por não ser uma atividade tão aeróbica, não estimula tanto o HDL, mas tem variações, e o professor sabe disso, dentro da própria musculação, que você pode estimular um pouquinho também o gasto aeróbico. A gente pode até demonstrar. Vamos fazer, então, isso? Alguns exercícios, que nem esse exercício que a gente tá demonstrando, é exercício monoarticular. Então, tem um gasto energético muito baixo. Pra aumentar esse gasto energético, né, pra ficar mais interessante, a gente pode tornar ele multiarticular, fazendo um funcional, por exemplo. Tá. Pode ficar aqui, Fê. Olha que legal, gente. A gente vai fazer um agachamento. Então, mudou. Agachamento, levantou, bíceps, ombro. Desceu, bíceps, agachamento. Subiu. De novo. Tá. O fato de movimentar mais músculos. Mais articulações, né? A gente vê aqui, ó. Articulação do joelho, articulação do quadril, articulação do cotovelo, articulação do ombro, trabalhando em conjunto. Entendi. Então, tudo isso faz elevar o gasto calórico do exercício, né? Ficando mais interessante pra esse propósito. Neste caso, a gente melhora o HDL. Se a gente der uma potencializada na parte muscular, com uma intensidade, digamos assim, maior. Isso, exercício é sempre fundamental, tem a intensidade, né? E o volume certo. Vamos colocar a perguntinha do público na tela, vamos ver pra quem que é. Olha lá quem escreveu pra gente. Podem mandar pro Dr. Roberto e pro Rafa. Beth, obrigada. Quem tem muita flacidez no braço, esses exercícios resolvem? Então, eu vou ouvir o lado do profissional de educação física e depois a opinião do médico falando de flacidez um pouquinho. E aí? Muito. É... O que... Uma linha de pensamento que eu sigo é que, assim, você tem que fortalecer e rejecer aquele braço pra ele ficar mais rígido, mais forte. Então, uma das maneiras disso acontecer é aumentando a massa muscular na região. Então, tem que trabalhar o tríceps, sim. Pra resolver o problema da flacidez, aumentando a massa muscular e reduzindo a gordura. E aí, né, a parte entra na outra parte. Por isso que é importante essa equipe multidisciplinar, sempre trabalhando em conjunto. O que você acha, Dr. Roberto? Exatamente. Tem que diminuir a gordurinha pra diminuir a flacidez. Exatamente, também. E fortalecer a musculatura, senão você não consegue um tônus adequado. E a musculação, pra dar diferença no colesterol, pelo menos três sessões semanais. Tá? Não adianta também fazer só uma vez por mês, né, professor? É, não. Agora, aqueles exercícios... Tem que ser frequência. Uma perguntinha pra vocês, porque como cada vez mais a gente tem notado, as pessoas vão pro parque, em grupos grandes, isso é muito legal. Ou se reúnem até no final de semana também nos parques e fazem aquelas atividades intensas, os hits, né? Que, de repente, você diminui um pouco o tempo, vai meia horinha e faz coisas mais intensas. Você já me conta, vocês dois, daqui a pouquinho, se de fato a gente tem aí um efeito benéfico, se a gente pode comparar com musculação, né? E se de fato também pode ajudar no colesterol. Então, eu acho super gostoso. A gente vai com as pessoas e tudo mais, então, não é? Tem que se divertir. É motivante. Você comentou da gordurinha, o Rafa comentou que a gente tem que aumentar um pouquinho essa intensidade e também fortalecer, mas ficou faltando uma palavra sua, né, doutor Roberto? Bom, a gente tem que sempre fazer atividade física, óbvio, e quando você faz uma atividade, um autotreino, a gente estava conversando aqui... Do HIIT. Do HIIT, você depois perpetua o corpo utilizar o oxigênio, né? Por mais tempo, isso vai gerar ainda mais oxidação de tecido adiposo. Ou seja, você vai continuar queimando gordurinha, mesmo depois de terminar o treino. É o que eu acho que seria a função dos treinos mais intervalados e de alta intensidade, que é pra poucos também, né? Isso, é pra poucos. O HIIT... Pode falar, Rafa. É comprovado já cientificamente que funciona. Tem vários artigos científicos comprovando, né? Estava conversando com o doutor antes de entrar na pauta. Tem vários artigos que comprovam a eficácia, porém, não é pra todo mundo, né? São pessoas, assim, de um nível intermediário pra avançado, pra estar fazendo. É legal você comentar isso, tá? Não é pra todo mundo. Vamos fazer um pouquinho? Emenda aí um bíceps, um tríceps com um pouquinho de HIIT. Vamos demonstrar uma flexão fechada? Tá. Que é um trabalho bem interessante de tríceps, tá? E é um exercício intenso também, já pra pessoas de um nível avançado. Aí, ó. Isso, pode ver que o tríceps é bem exigido. Difícil esse, hein? Isso. Aí, se a gente entrar nessa parte que... Ah, vamos... Como que a gente aumenta o gasto calórico? Deita. A gente faria dois exercícios combinados. Tá. Tá? Então, terminou. Conhecido como o Bissérie. Então, são dois exercícios pro mesmo grupo muscular. Seguidos. E vão levar a fadiga do músculo mais rápido. Entendi. E aí, quando fadiga mais o músculo, aumenta a queima calórica. Sim. Certo? Por isso, de vez em quando, quando você tá lá e tá tremendo, já você fala, vai, continua, porque agora é que tá queimando. É, o bíceps e o tríceps são músculos fáceis de fadigar. Por isso que o pessoal tem que tomar cuidado, prestar atenção na divisão do treino. Tá. Porque quando a pessoa trabalha, já faz um trabalho de peitoral, já trabalha o tríceps. E quando treina costas, também já trabalha o bíceps. Tá. Então, não precisa fazer muitos exercícios, além dos que, muito específico. Tá. Né? E olha, até pra gente, eu vou passar aqui o contato do Rafa, do Dr. Roberto, já passei pra vocês, que é o Nutra Saúde. O Rafa, vocês encontram o Rafa lá no Insta, arroba Rafael Reis Personal, arroba Rafael Reis Personal, tudo junto. E eu queria fechar com uma palavra dos dois, como profissionais, porque a gente tá falando aqui, a gente falou de colesterol no início, agora nós estamos falando de atividade física que melhora tudo isso. O que você acha, Dr. Roberto? Como médico, qual é ali a indicação final? Bom, atividade física é divisor de águas, Carol. Quem faz tem um metabolismo, quem não faz tem outro. Faça atividade física sempre, com orientação do educador físico, seja musculação, seja aeróbico, mas faça, porque isso é um divisor de águas. Não só controla o colesterol, como dá mais saúde e sua longevidade vai ser bem maior. E você, querido Rafa? Então, e acreditem nesse trabalho que é importante, equipe multidisciplinar. Então, educador físico, nutrólogo, ou nutricionista, fisioterapeuta, todo mundo trabalhando em conjunto pro seu bem-estar. E, importante, faça o seu dever de casa, que ninguém pode fazer por você. Verdade. Aí é com a gente, só posso agradecer. Fê, obrigada, viu? Volte sempre.